Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto. Ó, Tiagão. Seu Xará, tá? Mandou uma mensagem. Você deveria expor, desculpa, irmão, mas não falei o sobrenome, então pode ser qualquer um. É... Ele veio resumir, diretão, tá ligado? É que eu já vou no resuminho dele, ó. Eu perdoei uma traição da minha ex quando ela foi fazer um intercâmbio. Gostava muito e não queria perder a vida social de casal que tínhamos. Veio a Covid e o relacionamento só piorou. Ela negava sexo e quando tinha era arroz e feijão. Isso foi motivo de brigas, ela começou a ir pra happy hour enquanto eu estava 100% home office. E eu fazia a maioria das coisas em casa. Dividia as contas, mas eu pagava o mercado sozinho. Briguei por conta da distância e ela terminou comigo fazem dois meses. Disse que quer ficar sozinha porque comigo não consegue focar nela. Mano, sabe o que é engraçado? Parece que... Mano, não é uma crítica em nada, mas parece que é uma mulher falando de um homem. Não sei explicar. Parece que é um relato, tá ligado? Porque eu já me vi assim do que ele tá falando. Parece que é um relato de uma mulher falando de um homem. Igual eu já estive nessa posição, mano. Voltei pra casa dos meus pais, tenho um bom emprego e já treino faz um tempo. Como me reerguei do zero praticamente? Tenho 37 anos e a sensação é que não vou encontrar garotas de valor por aí. Obrigado. Mano, eu já tive muitos anos no lugar desse cara. Obrigado pela mensagem, por se abrir. E, Thiagão, manda a bala e depois qualquer coisa eu complemento. Quer, mano? Quer falar já? Eu ia falar que, tipo, eu já me vi nesse lugar dele parecendo que era impossível encontrar. Que, pô, sabe esse lance que a gente veio da guerra, do sexo, assim? Eu nunca xinguei mulher, falei mal de mulher, mas eu tinha a plena convicção que eu não ia... Que mulher não era confiável, assim. Não assim, é... Não dá pra confiar, mas eu achava, cara, será mesmo que eu nunca vou encontrar uma mulher que, mano, que seja da hora, que jogue limpo, que fale o que pensa, que, pô, sei lá, que seja 100% sincera, igual eu tô sendo. Eu tinha essa questão comigo, assim, porque eu tinha passado por umas paradas frustrantes. Sim, sim. Só que até, então, que aquele negócio, quando eu passei a olhar pra mim, a focar em mim, a não priorizar a busca incessante por uma relação, por uma mulher de alto valor, vamos dizer assim, quando eu comecei a focar nas minhas paradas, tipo, foi o clichê mais clichê verdadeiro do universo, natural, que aconteceu. Porque você tendo, você agregando valor pra você, você começa a emanar, vamos dizer, o valor percebido, das pessoas olharem pra você e perceber o seu valor. Não somente você, eu tenho valor, eu tenho valor, eu tenho valor, as pessoas perceberem o seu valor. Então, quando eu comecei a trazer valor pra mim, pelo que eu percebi do que aconteceu, fazendo um raio-x do que aconteceu na minha história, as pessoas começaram a ver valor em mim, tá ligado? E vendo o valor em mim, foi mais fácil de eu também me posicionar, de eu, pô, também não aceitar qualquer coisa. Eu saber, então, talvez o que falte, que é o que ele vai precisar talvez fazer, é mais do que nunca focar mesmo nele. Realmente dói, é doloroso, pô, você levar um pé na bunda, tá ligado? Eu até comparo, Tiago, com a perda de um ente querido, tá ligado? 100%, não, mas é isso aí. Eu desde novo, eu desde moleque, eu olhava pra isso, eu falava assim, caralho, mano, parece, sei lá, é uma dor igual quando minha avó morreu, mano, tá ligado, um exemplo. Não, total, total. Mas passa, porra, mas passa, e depois que você aprende, você passa uma vez, passa duas, a parada vai ficando mais natural, você vai aprendendo, mas vai passar, tá ligado? Mas, Tiagão, tá com você a bola, né? Joga, não, mas viu, você falou praticamente de tudo aí, viu, Du, porque assim, ó, o pessoal às vezes chega assim pra mim assim, Tiagão, como que eu esqueço minha ex? Eu falei, mano, não dá pra você esquecer. Começa por aí, dá pra você superar, mas não dá pra esquecer, não tem como você esquecer. Então assim, os caras, eles querem, ah, eu quero esquecer minha ex. Eu falei, mano, você nunca vai esquecer, eu já tô te mandando a real, velho. Você vai aprender a conviver sem ela mais, se ela, se a mulher, tipo, vazou da tua vida, você vai ter que conviver, tipo, sem ela, né? E é isso que você falou 100%, tá doido? Então assim, ó, não existe outra forma, tipo, do cara ir pra frente na vida, se ele não focar 100% nele. Não tem outra coisa, não tem, cara, um remédio que ele tome, não tem um método, não tem, cara. Ele tem que focar 100% nele, e aí vai cair nisso que você falou, tá? Então assim, da mesma forma que às vezes a gente cai num pensamento de escassez, cara, que olha, não tem mais mulher boa. Fala, cara, você tá olhando com uma ótica, tipo, de escassez muito grande, tá? Tem dessa mulher, que era tua referência, tua ex, tem mulheres piores do que ela, que é talvez o que você tá olhando, mas tem mulheres melhores que você nem imagina que existem, entendeu? Então essa é uma coisa, assim, muito foda. Por exemplo, assim, ó, por mais que o meu conteúdo seja polêmico, por mais que o meu conteúdo, tipo, seja até um pouco polarizante, cara, apareceu só mulher melhor na minha vida a partir de agora, por incrível que pareça. Eu acredito muito. Porque é aquela coisa assim, fala, porra, que da hora. Tiago era um cara que só, sei lá, vivia pra caralho em balada, só gastando dinheiro, sei lá, enchendo o saco às vezes um pouco, sabe? Final de semana, varando, bim, festa daqui, festa dali, festa... Ah, olha que engraçado, mano. Você começa a fazer, tipo, você entra num propósito, você começa a ajudar outras pessoas, começa a ajudar homem, começa a, tipo, participar de outras coisas, começa a cuidar da sua vida. Em algum momento, cara, você vai... Aquela mulheradinha lá que tava curtindo, tipo, só o rolê, eu já perdi pra sempre, mano, eu tô ligado. Tem mina que, tipo, nunca mais me seguiu. Mas ao mesmo tempo, cara, mulheres que eu nunca imaginava que talvez pudessem me seguir, me seguem, são mulheres que eu me relaciono hoje, entendeu? Então, assim, é o que você... Exatamente o que você falou, Duco. Quando você muda o teu valor, você vai atrair mulheres diferentes. Não tem como, cara, é impossível você não atrair, entendeu? Então, assim, se o cara continuar fazendo a mesma coisa que ele fazia quando tava com a mulher, ele vai atrair, talvez, nada, talvez até uma pior do que ele tinha, né? Ó, pra você que se identificou com as ideias do Tiagão e quer dar um passo a mais, a gente conseguiu uma condição especial pra você garantir o livro Pílulas da Realidade, Tiago Schultz. Confia, primeiro link da descrição. Tamo junto, depois me conta o que você achou. Fudeu!